Gente, a Virginia reclama que eu não cozinho e hoje eu tô fazendo uma salada pro jantar de bacalhau com grão de bico. Porque ela reclama que eu não cozinho e hoje eu resolvi fazer o jantar. Tá vendo, Zé Felipe? Tá vendo o quê? Saladona que eu tô fazendo, ó. Mentira, que você só vai gravar e só... Quem tá fazendo? Quem tá fazendo? Mas agora ela tá criando a Maria Braga. Ela só vai ser picada e junta. É. Ela é chefe, gente. Tá vendo, ó. É, beleza. Salada de bacalhau com grão de bico. É só bom, tá tudo bom. Eu só pedi pra cozinhar o grão de bico. E o tempero esprezo. Cortar a cebola e cortar o bacalhau. E o tempero esprezo, sabe o quê? Quando que ela pega com a mão de cigarro aqui, ó. Aqui é o sabor, não é? Defumado. Não é feado, não. Nunca mais eu cozinho. E hoje temos a Ana Maria Braga aqui na cozinha. Salada de bacalhau com grão de bico. Que eu tô fazendo pro jantar. E ela tá toda de laranja pra combinar com as louças. Ó. E eu falei que agora... Ela tá assim, ai, que eu tô cozinhando. Aham. Aí ele cortou tudo. Cozinhou tudo. Deixou tudo preparadinho. Ela tá fazendo... Mãe, você tá se envergonhando, cara. Você tá só juntando, mãe. E o que importa na comida é o tempero. É como fazer. Cozinhar o fogo. Você só tá juntando? Quem cozinha? O fogo? Entendi. Agora, quem é... O que é que tem que cozinhar? O que é que tem que colocar? Aqui a chefa. Aqui, ó. A chefa. Ó. Gente, a cara... A cara nem treme. Ana Maria Braga já pode chamar ela. Ela consegue preparar um prato em cinco minutos. Aqui, ó. Ela fez um grão de bico com bacalhau. Batata. Quanto tempo, mais ou menos, você demorou pra preparar isso? Meia hora. Meia hora? Pra cozinhar tudo, você me permite. É. Uai, eu tenho minha gente de cozinha, mãe. Todo mundo tem, toda cozinhando tem. Claro que sim. Eu não lembro que você é cozinhar de cozinha e leva ladares, não, viu? Antigamente não tinha, mas agora eu posso ver até a rua. É o que? É o que? Como é que é o nome das moças? Não, essas aí não é não. Essas aqui não é não? Cochete, não é não? Não. Essa aqui. Lê. Lê na frente dela. Tá escrito aí na frente dela. É, na frente. Lê coche. Que? Lê crocete. Lê crocete. Lê crocete. Cantava só tem eu. A barriguinha. Tem pular. Na barriguinha da mamãe. Tem... Você pulava lá dentro? Faz. Era legal? Já foi mais pequenininha. Lá dentro da barriga. Quando o papai cantava, a Maria escutava lá dentro? Você escutava o papai cantar lá dentro ou não? Sim. Coloca o chapéu. É a boiadeira? Não, é o tio Leandro. Ah, é o tio Leandro? Tá bom. Deixa eu filmar então. Deixa eu filmar então. Ah, é a foto. Fiz a foto. É a boiadeira? Não, é o tio Leandro. Tá bom. Então deixa eu fazer então. Ah! É o tio Leandro. Ah, tá. Então canta a música aí do Leandro e Leonardo pra nós. Ei, Goiânia. É belê. Você vai pôr roupa de quê? Calbói. De calbói? Você é calbói, é? É. Ah, então beleza. Vai lá. Calbói. E onde ela vai? Ela larga um pão de queijo. É calbói. Ah, aqui. Você vai ver seu look aí de parquinho. Cuidado com a escada, hein? Você vai ver. Vira pra cá. Como você tá linda de macacãozinho tímis. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Olha seu look. Coisa linda da minha. Aonde você vai linda desse jeito? Eu nunca vou linda. No hipismo? É hoje? Quinta-feira o hipismo? É a piscina que a vovó tampou ela. Pronta pra ir pro hipismo. Gente. Tá muito chique. É, tá tampada, ó. A piscina tá tampada agora à tarde. Né? Galera, perguntei pra vocês. Isso aqui é um pé de jabuticaba. Quanto que é a época dessas? Parece que tem umas... Tem umas duas ali já, ó. É, então. Aqui tem umas aqui, ó. Verdinha. Parece que tem... Será que agora? Alguém sabe aí, mano? Alguém que entende de árvores? Tem? É. Saber. Se alguém souber aí, manda pra nós que... Né? Porque eu vou morar de Badeira ali, ó. Acordar já. Bom, hein? Jabuticaba. Ô, Magara. 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 O povo mandou aqui falando que se regar duas vezes no dia, jabuticaba dá o ano inteiro. É. É negócio de ar. É? Então, com uma no tribular, aquela na torneira aberta. Tem que dar uma de todinha. Vamos duas vezes no dia, né, amor? É o maior estudo de tarde. Pronto. O jabuticaba é bom, hein? Passar na flor. Passar na flor. Capi. Por? Por favor. Faz assim, ó. Faz o bico. Vamos, mamãe, passar. Tá alguém pra ser mais fã disso aqui que a flor, tá? Não existe. Não existe no Brasil alguém que é mais fã do My Lips que a flor. Cadê o bico? Cadê o bico? Bico. Então deixa a mãe passar, faz o bico. Tá linda. Agora passa a mamãe. Quer passar no papai? Boa dia. Boa dia. Boa dia. E aí, o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu dou a dedo. Hã? Eu dou de porquê dentro. Compra. Desenção. Desenção. Promoção. Isso é promoção, ó. Isso é promoção. Promoção. Isso é promoção. Isso. Quem quer promoção, levanta a mão. Eu quero chocolate. Hã? Eu quero chocolate. Chocolate. Quem quer chocolate, levanta a mão. Eu. Só sábado, né? Eu vou bolacha. Bolacha o quê? Bolacha o quê? Olho. Olho, olho. Puxão. Promoção. Isso é puxão. O que mais que é promoção? É puxão. Acirar. Cheirar. Cheiroso? Seu mãe. Deixa eu não deixar ela. Nossa, muito cheiroso. Viu, 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 viu. Essa é promoção. Ué. É eu, hein? Vamos estrear o cinema hoje. Gata, vai só tomar um banho ali, que desde o dia que ela chegou, não tomou banho. O que é isso, Felipe? Não. Uai, tá doido? Tamo aqui esperando. Eu sinto banho, Jorge. E aí Tchau, mensagem E aí E aí Obrigado.